Lauro de Freitas vai estar bem representada na primeira Campus Party da Bahia, com um robô para desarmar explosivos. Nós, no início do ano, nos reunimos e decidimos criar algo que fosse a favor da sociedade, para poder ajudar. E nós pensamos em algo por conta do terrorismo, que estava acontecendo, muito terrorismo, e pensamos, poxa, a gente poderia ter um robô para poder apenas desarmar a bomba, para poder salvar a vida das pessoas, inclusive as que operam a máquina. Então a gente desenvolveu esse projeto. Com muita dedicação, os jovens idealizaram, montaram e agora explicam o papel de cada um e o funcionamento da máquina. Seguinte, esse aqui é Igor Aguiar, ele ajuda no suporte para poder reparar algum erro do hardware. E esse aqui é Matheus Miller, ele faz a parte lógica dos cálculos, ajuda na programação, e ajuda para poder encontrar algum erro na programação, que já venha pronta, caso a gente pegue. E a minha parte é montar o hardware. Eu faço a montagem do hardware, e vejo também a suspensão, tudo direitinho, justamente para poder não ocorrer nenhum erro com o robô. Só para acrescentar, esse robô terá um agarro, um braço mecânico em cima. Está montado, só que a gente não conseguiu colocar a tempo para a feira, mas a gente vai colocar, que vai ser um braço robótico que vai ficar aqui no fundo, para poder justamente se movimentar e pegar qualquer coisa que tem aqui atrás. Investir, fomentar e acreditar nesses jovens é sentir o futuro. Agradecer ao secretário Mauro Cardin, por ter nos apoiado, juntamente com a LFTV, aos nossos patrocinadores também, a Security Fire, que está aqui atrás, por ter nos dado a chance de acreditar no nosso projeto, por quanto, por mais que seja uma escola pública, às vezes as pessoas não dão muita importância, mas nós temos sonhos e o céu é o limite. E eu creio que a partir do momento que a gente pensa que a gente consegue, que pensa que a gente pode fazer um projeto como esse e apresentar no Campus Party, com o nosso potencial e graças a vocês também. Eu gostaria também de agradecer ao diretor Denis, do Colégio Cepitique, porque ele nos ajuda bastante, ele nos incentiva e fala, construa, pode construir, vocês podem, vocês são capazes. Inclusive, ele falou assim, você tem como ir para o Campus Party? E eu falei assim, rapaz, para o projeto não tenho como, não tem como ficar pronto, ele se vire, você é jovem, você consegue e você pode. E o futuro é logo ali. Posso dizer que é o primeiro de muitos e vocês vão fazer a reportagem e vão se lembrar da gente. E aí Música 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 Música